Vem que eu amo a musica Yeah Skit skit Ay BMG Ha ha Smiley man Flajewa Smat fos Smat fos Smat fos Tocava a palha de mãe Tuzino a palha de mãe Tuzino a palha de mãe Não vai me falar de mim And then And then Vai falar And we wanna falar E eu falar de mim E eu falar de mim E eu falar de mim Eu falar de mim E consigo Eu Não continua Não faz让 eu faria eu dancer a dah tipo Falei de mim que o Rambo Falei de mim que o Mamaline Falei de mim que o Jacque Nico Mãe de mim que eu sempre fio Por isso que eu tenho que passar Isso faz um convidismo Nesse super se for crazy B.M.S.S.S.S.A.M.E.S.I. D'Alexa Sankou Kedvini Isso é safra na lista Ou é o primeiro Isso que eu tenho que passar Por isso que eu tenho que triomfer Falei de mim que o Jovenel Falei de mim que o Colônel Falei de mim que o Ritjel Tachei de mim que o Annel Falei de mim que o Rambo Falei de mim que o Cartoga Falei de mim que todo o valor Arrera de mim que o Calou Falei de mim que o Nibe da Falei de mim Sô rotunda atollida ap Chevereiro Um até Kufras A mental de mim NExcel É demoende É outro É demoende Falé de Cell all my knover Falé de preparing Falé de físho Sangue treating Vaní a try Falé comigo Falé mesmo Falé mesmo Faléざkehr Astaire Mais você pode ver com os вал est pros Para falar deles carbohydrate Para falar deles em garyam Para falar deles estáb Morreu só Para falar deles estábora Para falar deles estábora Para falar deles estábora Para falar deles estábora Para contar statedérada Por falar deles estábora Eu tenho que virar esse maestro e esse li Eu valei de mim porque eu vou chargei muito Eu me trago para ti mil homens e gan Eu falo de mim, eu quero me pôr Eu falo de mim com o telefone Eu falo de mim com o agente Eu falo de mim com o bom chão Eu falo de mim com o Baki Eu falo de mim com o Jeff Hardy Eu falo de raponha e não que eu sou Eu falo de besta, eu falo que já Por que eu falo de mim? Todos nós falo de mim? Eu falo de mim? Eu falo de mim Oh, 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 oh Eu falo de mim? Oh, 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 oh Eu falo de mim? Eu falo de mim? Like me lê o pele de mim? Quando eu lê o pele de mim? Simagra lê o pele de mim? Oh, 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 oh Eu falo de mim? Oh, 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 oh Eu falo de mim? SMAC VOIP SMAC VOIP SMAC VOIP BMG NEGE performances BMG NEGE Peguei, peguei, peguei Pespiscu, peguei